Abre a roda, dá o tom, dá o tom, dá o tom Venha da placa, venha, venha, deixa ele passar, deixa ele passar Vamos, vamos Vamos abrir a roda, abre a roda aí, vai Enlarquecer, vamos abrir a roda Enlarquecer, vamos abrir a roda Enlarquecer, vamos abrir a roda Enlarquecer, abre a roda aí, meu amor Abre a roda, abre a roda aí por favor Enlarquecer, abre a roda aí